Vamos ver como é que a gente se sai dessa situação tentando contornar nossas mentiras no quadro Mente Comigo! Vocês viajaram juntos pra fora do Brasil, foi isso? Sim, nós viajamos juntos. Conta um pouco isso pra gente. A gente foi pra Macapá. Porque Macapá é no Brasil, eu tô falando de uma viagem no exterior. Não, Macapá é o lugar mais pra cá dos Estados Unidos. Eu quero que você conte por que vocês foram viajar, quem tava com vocês e o que aconteceu lá. Ah, pergunta diferente do anterior, né? É, na verdade a gente foi viajar porque a gente não tinha com a minha Cíntia. Com a Cíntia. Com a Cíntia e a Cíntia Camacho. Vocês não têm filhas? Não! Nós temos uma pessoa, uma criança que a gente pegou na rua e a gente considera filha, mas a mãe gata tá puta. É, não tem essa coisa de tipo, de hoje em dia você criando... É, hoje em dia você acha que uma criança, a criança pode ser doado a qualquer momento. São duas Cíntias, são duas menininhas chamadas Cíntias. É. Que a gente encontrou separadamente, cada uma era Cíntia por si só. É, porque elas estavam com dois Cíntios e a gente falou, poxa, que legal, porque não se chama Cíntia. E elas moram com quem hoje em dia? Elas moram com ela, comigo. Com a minha avó. Desculpa, é que você não tá dizendo que mora com o outro. Com quem mora a Cíntia? A gente mora junto, meu amor. Por que a gente mora com o outro? E elas moram com um amigo nosso, chama Erson Capri. Erson Capri. Mas qual que é a relação que vocês têm com o Erson Capri? É puramente sexual, mas é uma pessoa boa. Sexual boa. Nem, entendi. Uma relação sexual boa. Ah, Erson Capri é uma pessoa muito boa, exatamente. Mas você já fez amor com ele? Sim. Eu já fiz amor com o Erson Capri. É. É? É, eu não queria falar sobre isso, né? Eu assisti, né? Eu não cheguei a fazer. Como foi? Conta aí. Foi excelente. O Erson Capri tem um pau capri, que termina um pouquinho antes da hora. É, um tipo de rola bem... É uma rola capricorniana. Vocês já ficaram? Já beijaram na boca? Não. Então, sim. Hã? Então, sim. Já se beijaram? Não, na verdade, não foi na boca, né? A gente se encontrou e teve a oportunidade de ver. Foi tipo a parte de baixo do queixo aqui. Um beijo. Tá, e vocês já roubaram dinheiro de alguém? De alguém, já roubei. De ninguém, não. Esse foi o Mente Comigo! É mais nem de favela. Tá da zona, tá da zona. Eu já vou emendar. Eu já vou emendar agora na dinâmica. Fala junto! Eu quero saber como chamou o filme que vocês vão fazer juntos. E quem mais tá no filme com vocês? O nome do filme chama Perdidos no Deserto. Perdidos no Sei Lá. Quem embarque no Senado. Temarque no Senado. Temarque no Senado. Temarque no Senado. Temarque no Senado. É o nome do nosso filme. Além de vocês dois, quem mais vai fazer o filme com vocês? Maísa. Fernão Maísa Gaivota. Fernão Maísa Gaivota. Fernão Maísa Gaivota. Qual o valor do cachê que vocês dois fecharam com a produtora? R$ 3.750.000. R$ 753.000. R$ 753.000. R$ 700 milhões de reais. 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 A gente ganhou. E quem vai ser o par romântico de cada um no filme? Letícia Sabatella e Marcos Vitti. Marcos Vitti. Marcos Vitti. Vai ter Letícia Vinta. Vai ser Letícia Sabatella. Marcius Vitta e Letícia Sabatella. Marcius Vitta e Letícia Sabatina. Tá. E qual que é o site do filme que vai ser lançado? www.leticiasabatina.com.br 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 Fala junto! Você tem vários personagens marcantes que eu amo de paixão, como eu amo também falar que eu amo de paixão ou alguma coisa que eu amo de paixão. Que personagem você ama de paixão que você fez essa F-Swap de Marcius Vitta? Cara, o personagem mais apoteótico que eu já fiz foi, sem dúvida, o Fred Mercury Prateado. Porque eu já tive um carro de... na apoteose mesmo, na mocidade independente de Padre Miguel, teve um carro homenageando o Queen. Vério? E era eu de prateado em destaque num carro de 300 Fred Mercury de prateado, assim. Isso foi um dia bem... E também tinha um personagem que é incrível, que são... Não tem reconjugação? Foda-se. Tem um personagem incrível que é do melhor melhor do mundo, que você será melhor melhor do mundo em fazer alguma coisa. Eu sou o melhor melhor do mundo em fazer várias coisas. Então vamos fazer os melhores melhores do mundo, e fazer coisas melhores do mundo, e fazer o quadro Melhor Melhor do Mundo. Primeira coisa é, em seu último a se despedir. Então tá, beijo. Muito obrigado, gostei muito de estar aqui na sua festa. Também. Tchau, beijo. Muito obrigado. Obrigada a você. Boa noite pra você. Pra você, muito mais. Que os papais do céu te abençoem. Deus e todos os anjos. É, os anjos da guarda guiem você. E de Jesus, estamos juntos. Beijo, obrigada. Fica com Deus, você também. Fica duas vezes com Deus. Acredito bastante. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um beijo. Um beijo a você. Um beijo duplo, um beijo triplo. Quatro beijos. Um beijo de abraço. Nove beijos. Fica com Deus. Não esquece que eu gosto de você. Eu também gosto muito de você. Eu te amo muito. Você é maravilhoso. Vai mandar mensagem. Vai mandar mensagem, por favor. Eu vou te mandar um podcast. Você ouve depois. Eu te amo. Ok, obrigado. Ok. Melhor melhor do mundo em não conseguir falar a palavra visualização. Hoje nós vamos treinar a nossa visualiza... Visua... Visal... 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 Vila... 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 Vila Uiza, Vila Uiza, Vila Uiza, Vila Uiza, Vila Uiza, Melhor do Mundo, valeu!